A expectativa está vestindo a camisa da ACP, reforçando o time aí, expectativa de defender a ACP, Simon. Seja bem-vindo. Obrigado. Dá o nosso melhor, né? Viemos aqui para trabalhar, né? Então, vamos dar o nosso melhor. Viemos para acrescentar, né? Vamos ficar na mão aí do professor Liu, né? Já conheço o professor Liu, já trabalhei algumas vezes com ele. E viemos só para acrescentar, dar o nosso melhor aí. Simon joga onde? Estava no operário ferroviário agora, o último. E até chegar por aqui, já passou por outros clubes? Já, já passamos aí por alguns clubes. É o Prudentópolis, Pato Branco, Itaporã, Pato Grosso do Sul. E agora estamos aí para ajudar o Paranavaí. Já conheci aqui. Já, já ouvi falar, já vi a gente jogar algumas vezes contra aí. É uma cidade muito acolhedora. Muito legal aqui. Gostei já daqui. Qual é a posição, Simon? Sou volante. Qual é a característica? Ah, primeiro volante saiu algumas vezes para o jogo. Bastante marcação forte, né? É isso que nós vamos buscar. E é isso que nós vamos fazer. Vamos marcar, vamos dar o nosso melhor, o nosso sangue aqui nesse campeonato. E trabalhar numa segunda divisão? Você que tem trabalhado em times que chegam um pouquinho em primeira divisão, como é que trabalhar na segunda divisão? Ah, é. A minha característica é a mesma. Tanto aqui quanto lá, porque é pegada, né? Paraná é pegada. Vamos pôr o abumo no chão, vamos fazer o nosso melhor aí, porque tanto aqui quanto lá, porque nós queremos ficar lá, né? Levar o Paranavaí para a primeira divisão e deixar lá onde é o lugar dele, né? Pelo que eu estou vendo, o Sarma é um jogador de muita raça. É isso aí, vamos... é o que nós procuramos fazer, né? Alguma hora tem prisão de técnica, mas a grande parte é coração na ponta da chuteira, né? Tá certo. Seja bem-vindo então aqui e boas jornadas para você. Muito obrigado. Valeu.